Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi pessoal, esse é o videozinho de compras que eu fiz esse mês, é o compra do mês de agosto, é agosto. E enfim, eu fiz uma compra online nas lojas americanas, que eu sempre faço compra online nas lojas americanas, e fiz outras ao vivo mesmo nas lojas, que eu achei interessante falar pelo preço e tal. Então lá vai. A compra das lojas americanas, inclusive eu tenho a notinha pra falar direitinho pra vocês os valores. Vou fazer esse videozinho meio rápido, que a minha bateria tá bem curta, pra variar, né? Sempre quando eu preciso da câmera a bateria tá curta, é incrível. Lá vai então. Primeiro das lojas americanas. Eu comprei esse brinquedinho da Fisher Price, que eu achei bem fofo, eu queria que ela compreva algum outro brinquedinho estimulante pra bebê. Então, ó, aqui tem um solzinho que aparece aqui em cima, abre e tem um gatinho, ó, bem fofo. Aí aqui é uma portinha, que também abre, tem um espelho, e daí aqui tem, acho que, outro gatinho. Não, um cachorro. Um cachorrinho. Aqui tem um rato, se eu não me engano, um ratinho. Aqui um passarinho que sobe e desce. E daí aqui toca musiquinha, que eu não vou tocar agora, porque ela é bem chatinha. E aqui é um brinquedinho, assim, é de virar, com bolinhas. Esse brinquedinho da Fisher Price eu gastei R$54,00. Preço normal, né? Eu não diria que é nem barato, nem caro o preço que tá. Pra uma coisinha, assim, cheia de estímulo, é esse mais ou menos o preço. É R$54,00. Também das Lois Americanas, comprei alguns livros. Um é Crianças Francesas Comem de Tudo. Queria muito ler esse livro. Já vou começar, daí eu faço um review pra vocês. Ó, ele é bem grossinho. Nesse livro eu paguei R$14,90. Não, não, não. R$14,90 foi no outro. Esse eu paguei R$37,00. Assim, ele é grossinho. R$37,00 nas Lois Americanas. Achei um preço bom, pelo livro que é e tal, e por tudo que eu já li sobre esse livro. Achei interessante. R$37,00. Aí, comprei esse Crianças Francesas Dia a Dia. Esse aqui, parece que é um resumo daquele Crianças Francesas Não Fazem Manha. Parece que eles diminuíram um pouco e fizeram Crianças Francesas Dia a Dia. Esse é fininho, ó, não é tão grosso. E esse aqui eu paguei R$14,90. Achei super bom o preço. R$14,90. Outro livro que eu também comprei no site das Lois Americanas foi esse, Economize com Jamie. Eu gosto muito do Jamie Oliver, tenho vários livros dele. E, geralmente, os livros do Jamie Oliver estão em torno de R$50,00. R$59,00, um eu paguei R$60,00. Então, estão, geralmente, nesse preço. Esse, nas Lois Americanas, estava por R$35,00. Por isso que eu comprei. Eu achei bem barato, é um livro grosso. E tem várias dicas, assim, de comida e pra economizar, tal, na área de comida. Achei bem legal. A última coisa que eu comprei, também no site das Lois Americanas, foi esse kit. Veio numa caixinha, ó. É um kit, porque eu já estou começando a dar comida pra minha bebê. Devagarinho, vai ter vários vídeos sobre isso. Ele veio um kit, eu adoro cupcake. Quem me conhece sabe que eu amo cupcake. E, ó, esse aqui, provavelmente, ela não vai usar agora, né, mas veio uma canequinha. Aí vem um potinho, ó, tipo uma boil, boil, não sei se é assim que se fala. E também de cupcake, bem bonitinha. Aí vem um pratinho com três divisórias, também cupcake. E um garfinho e uma colherinha. É um kit. Nesse kit, foi R$25,00, R$24,90. Eu achei bom o preço, porque veio várias peças, né, veio várias pecinhas, tudo de cupcake, muito lindo. Foi R$25,00, achei super legal. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é no Walmart, gente. O Walmart, eu gosto de coisa assim, barata. O Walmart, eu fui dar uma fuçada nas roupas de criança lá, e eu achei, olha que lindo, gente. Olha, esse rosinho, eu adoro esse tom de rosa, muito bonitinho, bem clarinho. Paguei R$5,00. Ó, tava em rebaixa, o preço rebaixado, o preço dele era R$15,00, tava por R$5,00. Eu comprei três borezinhos desse. Ó, que bonitinho. Comprei esse, esse que é de nove a doze meses, esse também é de nove a doze meses, lilázinho. Adoro também esse tom de lilás, que eu não muito cheguei, sabe? Também por R$5,00, ó, rebaixa. E comprei um outro lilázinho que ela já tava usando, que era de seis a nove meses, porque ela tá com seis meses, esse aqui eu comprei maior. Então, assim, gente, super recomendo, quando for no Walmart, dar um pulo ali na área de roupa, de bebê, roupa de criança, que sempre tem alguma coisa legal, e por preço rebaixado. Tipo, eu gosto assim, sabe? De comprar coisa bonitinha e tal, com preço ótimo. Acho que é isso que tem que ser. Meu marido foi pros Estados Unidos faz pouco tempo, não. Vai fazer, acho que vai fazer um ano, sei lá. E ele comprou umas camisetas pra ele, ótima, no Walmart, pagou tipo R$3,00. E jeans também, os jeans super bons e baratos, assim. E, meu, acho que é assim que tem que ser. Tem que ser bom e barato, sempre. Não basta ser um só. Ou ser só barato, ou ser só bom. Sabe como? Tem que ser os dois. Então, assim, eu sempre busco isso. Então, gente, super dica no Walmart. Se estiver passando por ali, dá uma olhada nessa, na área de roupa, que sempre tem uma coisa em outra. Aí, por último, fui na Casa China. A Casa China, a questão é o seguinte, eu tentei entrar no site deles, o site da Casa China não é muito legal. Não tem tanta variedade de coisas como tem numa loja da Casa China. Então, fui na loja, no site eu nunca comprei, justamente porque eu não encontrei muita coisa que eu gostasse. Já na loja, ó, isso aqui eu já tava procurando faz super tempo, que é pra fazer picolé. Dá pra fazer aqueles smooth, sabe qual? Que é você colocar um monte de fruta congelada, ou congelada ou não, no liquidificador, bater, fazer tipo uma massinha, colocar dentro e fazer um picolé. Eu achei super legal. Eu já tive isso aqui antes, só que acabou quebrando faz um tempo já. Então, comprei. Se eu não me engano, eu peguei R$3,99. Achei super barato e é da Plasútil. A questão da Plasútil é o seguinte, eu agora tô super ligada nesse negócio de BPA free. Sabe como que é sem BPA? Que é aquele tóxico que tem nos plásticos. Então, assim, a Plasútil eu notei que foi uma das primeiras empresas, assim, de plástico a tirar o BPA dos produtos. Então, eu tô super confiando nos produtos da Plasútil, porque todos que eu vejo, e olha o que eu olho agora, eu tô olhando todos os plásticos que eu compro, eu olho pra ver se tem BPA ou não. Então, a Plasútil é o que mais eliminou, assim. Até agora eu não encontrei nada da Plasútil que tinha BPA, porque eu vi que eles eliminaram bastante. Comprei também na casa da China, acho que foi R$1,99, mais pratinho, porque pratinho não quer demais. Também pesquisei sobre o material desses pratinhos. Igual esses pratinhos, não é bom colocar coisa muito quente, né? Porque a gente não sabe, esse BPA, esse tóxico, geralmente sai quando você coloca coisa quente. É igual, eu nem tô... eu tô realmente tentando tirar tudo que tem BPA. Por mais que eu não coloque coisa quente, é bom nem ter. Então, eu sempre dou uma olhada. Geralmente, não é sempre que vem escrito free BPA ou sem BPA. Geralmente tem um número, por exemplo, 5, 7, e daí você tem que procurar na internet. Eu busco na internet sempre que vem um número, pra ver se esse número contém ou não contém. Quais são a... do que é feito, né? E já encontrei da Plasútil com o número, busquei e realmente era free BPA. Então, é interessante dar uma olhada sempre. Esse também é da Plasútil, ó, comprei pra bebê. Super bonitinho na casa China, R$2,99. Comprei vários potinhos desses pra colocar, tipo, frutinha e tal. Comprei esse pra bebê. Comprei esse também da Mini pra bebê. Olha lá. Também pra colocar frutinha. Também R$2,99, todos esses potinhos. E esses pras crianças também da Plasútil também, R$2,99. Pra colocar, tipo, lanche, pra levar pro colégio e tal. Achei super legal. E, por último, também da casa China, eu achei esse kit de cortadores, ó. É um kit que vem um gatinho, um cachorrinho, um peixe, um coelho e uma borboleta. Tudo isso aqui por R$9,90 na casa China. R$9,90. Eu achei super ótimo, porque eu já vi kits por aí sendo vendidos por R$19,90. Kits de cortadores. Agora parece que tá na moda cortador, não sei qual que é, que agora os cortadores estão caros. Então, dependendo da onde você procura, você paga mais caro. Então, assim, na casa China esse kit R$9,90. Achei ótimo, porque eu sempre faço a lancheira das crianças com cortador. Eu sempre uso cortador pra cortar lanche e tal, pra fazer os shapes, né, e tal. Então, achei ótimo. R$9,90 de bichinho. Gente, por agora é isso de compras. Falei tudo. Falei. Falei do Walmart, das lojas americanas online e do... E da casa China, né. Gente, meu filho tá chamando o pai. Desculpa, com certeza vai gravar. Enfim, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.